Olá, senhoras e senhores, vamos aqui fazer a correção de limpa com o que é essa parte de 113 e 7 quilos. Olha, eu disse o seguinte, o menino até jogou para ganhar um animal na estimação. Você já insistiu muito para ganhar alguma coisa? Por quê? Você já fez alguma birra, já insistiu, por exemplo, que ganhou um celular, por exemplo. Você já fez, insistiu, já vingou, já fez alguma coisa para ganhar? Então, se sim, isso aqui é o quê? Na sua opinião, o que faz mais efeito para conseguir algo? Quando você quer ganhar um valor, nunca mais efeito. Você chorar, 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 não consegui. Fazer birra, então, birraio, pergunto uma ideia, outro comentário para justificar os motivos de você merecer ganhar energia. Então, qual foi essa aqui? Qual foi o que você já fez? Qual a sua opinião a respeito? Você acha que chorando vai conseguir? Ou você é birraão? Ou então você fala, mãe, a senhora vai me dar um celular, porque eu preciso estudar e agora a saúde está sendo toda para ver a internet. Então, mãe, não é melhor, não é minha opinião. Para você ganhar alguma coisa que você está querendo, chorar vai funcionar? Não. Birrar? Não. Agora, você já comentar, dizer o porquê que você quer, isso sim, talvez seja bem mais fácil. Quem participa dessa história? Ou seja, quem são os personagens? Era a criança, o pai e a mãe. Vamos aqui, ó. Quarta questão. Ele é o peixe do mundo. Um dia, a gente estava gritando de medo. Eu era o medo. É fingindo que os peixinhos estavam dentro. Você já estudou que quem conta a história é chamado narrador? Responda. Nesse ponto, o narrador participa da história como personagem? Ou apenas observa os quatro? Ó, o narrador, ele participa. Então, é o narrador, ele está participando da história. Então, o narrador é... O narrador é um menino ou uma menina? É um menino. Menino, tá vendo? Segundo três suas palavras, quem confirma são as respostas. Eu era o médico. Então, por isso que é o menino. Ele diz aqui. Esse cachorro se parece com quem o menino gostaria de ganhar. Por quê? Vocês lembram? Que lá no texto ele gostaria de ganhar um cachorro grande. É um cachorro grande, não é mesmo? É. Só que o cachorro que ele diz gostaria de ganhar é um cachorro grande. Com... É, peru. Com o peru caindo na cara. Então, não parece. Então, põe no ponto que o menino gostaria de ganhar um cachorro grande. Com o peru caindo na cara. Na cara dela. Então, é diferente. Sublime no ponto. O motivo que o pai deu ao filho para não... Lhe daram o cachorro. Lá no ponto, ele dizia o seguinte, o menino. O que é que você consegue olhar? Que ele dizia que lá no apartamento não podia, era proibido criar animais. Então, foi isso que ele usou o argumento que ele usou. Ó, vamos aqui. Marca o que é uma dica adequada. Para o menino, a desvantagem que tem que o peixinho formar na maldestinação é? A desvantagem, né? A desvantagem. Para o menino, a desvantagem é porque ele não podia brincar com ele. Ele não podia pegar. Porque sempre faz o peixinho que dá, porque o peixinho ia morrer. Tá vendo? Na sua opinião, qual foi a intenção do menino não dar remédio de proibido para os peixinhos? A intenção do menino era brincar, né? Brincar com os peixinhos e não de matar. Eu não tinha a intenção de matar. Eu queria brincar, ele tava com o peixinho que era o médico. Beleza? Releio o trecho do corpo. O que é que ele diz aqui? Uma antiga, esse que tinha morrido. Ficou furiosa e esgotou tudo com o risco. Nesse trecho, faria a diferença substituir a palavra furiosa por brava? Por quê? Marca o que é primário? Marca, sim. Ó, coisa que é essa antiga. As palavras furiosa e brava terem sentido semelhante, a palavra furiosa mostra mais claramente o quanto a mãe ficou insatisfeita. Então, quer que ela se uma palavra semelhante? Sim. Poder substituir? Sim. Mas nesse trecho, perdeu um pouco o sentido. Porque aqui gostou, né? Claramente é insatisfeita, porque ela não ficou, não gostou da atitude dele. Deve ter dado o remédio. Ele diz aqui. Os petinhos usados do pão comiam ração especial. E você, o que conseguiu comer? Que tal fazer o sanduíche? Escreva a lixa de ingredientes do seu sanduíche preferido. Depois, desenhe esses ingredientes no espaço entre o pão. E aqui embaixo e outra, a mão com o pão, não é mesmo? Então, aqui você não desenha. O que é que eu estou deixando de vocês? Tem queijo? Tem alface? Tem ovo? Tem presunto? Tem frango? Tem tomate? Então, vocês vão cortar o seu ingrediente e depois desenhar lá no pão. Olha, pessoal. Pronto? A questão terminou aí. Só que, ó. Nós temos esse outro ponto, sim, que é o quê? O passeio de acabamento da página 116, você vai ler o ponto, né? É uma cantinha, né? Vocês vão ler e responder a atividade da página 117 a 119. Viu? Tchau e até a próxima aula. Tchau.